Os times de Codó e Caruta Pera estão entre os mais de 100 municípios que vão disputar os Jogos Escolares Maranhenses esse final de semana. No basquete, o placar entre eles ficou de 63 a 23 para a equipe do Colares Moreira da cidade de Codó. O Cauã, que foi destaque na disputa local, conta que o time se preparou quase um ano para a competição. Nós acordávamos 5 horas da manhã para correr, aí voltava às 8, aí à tarde já tinha treino de arremesso, foi um treino ótimo, bem pesado mesmo. Esta é a fase de classificação para as equipes. Neste sábado aconteceram 55 jogos em 5 locais diferentes de prova nas modalidades de basquete, futsal e vôlei de praia. Está tendo muitas competições nos interiores, com isso está fazendo o nível elevado. Hoje em dia praticamente está todo mundo no mesmo nível. Não tem mais equipes superiores, outras mais inferiores. As competições do basquete, do vôlei de praia e também do futsal vão até a próxima quarta-feira e na sexta já começa a disputa dos esportes individuais. Os Jogos Escolares Maranhenses nesta edição reúne pelo menos 14 modalidades esportivas diferentes. Para o treinador da equipe, do time que venceu a partida de hoje, o GEMES também é uma forma de fomentar diversos esportes e aumentar o nível desses atletas. No município de Codó, as equipes masculina e feminina venceram. A gente está há bastante tempo treinando para estar aqui, para jogar bem. Estamos mais de 8 meses treinando especialmente para essa competição. Então a gente está gostando da competição, da organização. Para a gente é uma grande vitória, porque é uma coisa que a gente sempre quis, a gente sempre lutou para isso.